Coisas que têm de ser decididas e não podemos deixar para mais tarde e tem de levar o tempo de levar para que se consiga chegar a um consenso, para que se consiga chegar àquilo que nós pretendemos, todos que pensam que estão aqui, que é o melhor para enviá-los e levá-los. Depois de reunirmos, vocês perceberam-se destas reuniões que existiram individualmente, de cada força partidária e depois no fim, todos juntos. Foi sugerida uma proposta, foi discutida, depois foram aferidos alguns pormenores e entretanto houve forças políticas que não concordaram. No entanto, nós vamos seguir para uma votação. Espero e apelo mais uma vez a todos os eleitos que tenham consciência que isto é uma grande responsabilidade e que está em jogo, mais uma vez, Vila Nova de Mil Fontes e todos os que cá vivem e também os que nos visitam. Continuamos os trabalhos, vamos continuar pelo mesmo método, o método que foi escolhido já na primeira sessão, foi o método de lista, eu vou colocar uma lista e essa lista vai ser votada, e depois vamos ver o que é que vai resultar daqui. Sabemos perfeitamente que podemos estar sujeitos a uma gestão corrente, mas vamos fazer uma última tentativa e eu tenho fé que estas pessoas que todos vós elegeram, vão ter consciência disso e vão pôr um ponto final a esta saga que não tem fim. Portanto, mais uma vez vamos propor outra lista. A lista que é proposta é com o objetivo de colocar todas as forças políticas. Portanto, mais que isto, acho que deve ser imprecível. Portanto, já fiz todas as cedências possíveis para mim. Acho que em altura alguma isso terá acontecido. Portanto, vou pedir, pensem, replicam e escolham o melhor que não faz. Para secretário, a minha proposta é Tiago Ramos. Para tesoureiro, a minha proposta é Paulo Jorge Reis. Portanto, conscientemente, façam o vosso voto. Antônio Jorge Reis. Obrigado. 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 Então, temos a aprovação da lista com seis votos a favor e três votos contra. Obrigado. São Paulo. Obrigado. 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 A partir deste momento, temos a junta constituída por mim, presidente, pelo senhor Tiago Ramos, primeiro-secretário, e pelo senhor Paulo Jorge Zoré. Aceitam ambos o cargo para qual foram eleitos, e a minha parte, vou honrar e vou respeitar a todos, e vou assumir as responsabilidades que me acabam. Espero que façam o mesmo, portanto, que honrem este cargo, porque é uma responsabilidade muito grande estar à frente de uma junta, e espero que se consiga assim fazer um bom trabalho. O meu objetivo foi sempre fazer um trabalho em conjunto. Eu tinha a minha equipa, mas agora tenho uma nova equipa, nunca deixando a minha equipa inicial para trás, porque todos são necessários, todos hão de contribuir para o sucesso desta junta, mas agora conto com mais dois elementos, que vão estar ao meu lado e que vão ajudar em todas as decisões que nós devemos ter que tomar. Obrigada. 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 Neste momento, estamos em condições de dar o passo seguinte. Com a saída do Sr. Tiago Ramos e com a saída do Sr. Paulo Reis, entram automaticamente mais dois membros nesta Assembleia, que é o Sr. Bruno, pelo PSD, e a Dona Eufémia. Ainda não, desculpa, eufémia. Não, ainda não. Desculpa. Eu peço desculpa. Eufémia só há de entrar quando eu desocupar-te. Peço desculpa pela gata. É o Sr. Manoela Comazio. É o Sr. Manoela Comazio. Peço desculpa. Ah, tudo desculpa. Muito obrigado. Então, quero agradecer a vossa presença e sejam bem-vindos a esta Assembleia. Vamos ter um bom trabalho pela frente e espero, como com todos os membros, que se consiga um bom trabalho para todo o nome do meu pai. Agora, vamos passar à fase seguinte e sim, agora estamos em condições de poder eleger a mesa da Assembleia. Bem, eu vou propor em lista, foi essa a nossa opção da primeira sessão, e há de ser votada por todos nós novamente, pelas nós que estão. Então, vamos votar a pessoa que vai assumir a presidência, ou seja, que vai ocupar o exato que eu tenho agora, e o primeiro e segundo secretário. Ou secretário, sim. Portanto, a minha proposta é, Sr. Manoela Comazio, para Presidente da Mesa, como primeiro secretário, Suzana, e como segundo secretário, António Friesa. Vamos ficar. Ainda não. Ainda não. Sim, sim. Reino que, sim. Sim. Obrigado. 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 Sim, sim, não, 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 sim, sim e sim. Obrigada. Temos seis votos a favor e três votos contra. Então temos a nossa mesa constituída. Peço ao senhor Mário que ocorre o primeiro lugar e o primeiro segundo-secretário. Boa noite a todos. Muito obrigado pela forma cívica, como tem acompanhado nestes últimos três dias, a eleição ou esta saga para a eleição dos órgãos da Frensia, que culminou hoje, exatamente, depois de várias reuniões, conseguimos chegar a consenso de forma a que possamos viabilizar, portanto, a função do Executivo, como a própria mesa e a Assembleia. Temos pela frente, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou mau, sou uma pessoa muito apoquilante, muitas vezes as pessoas olham para mim e pensam que eu sou um homem de ferro, mas não sou. Portanto, eu sou um homem que teve uma formação pessoal há muitos anos, muitos anos que me conferiram exatamente este tipo de postura. Eu gosto das coisas retas. Portanto, eu gosto que estas negociações, e gostei que estas negociações tivessem chegado, portanto, a consenso, portanto, de forma a que possamos viabilizar os trabalhos desta Junta da Frensia. Portanto, temos pela frente um trabalho enorme, portanto, a própria Assembleia vai ter que assumir grandes responsabilidades no apoio que vai ter que dar ao Executivo. Temos um Executivo tripartido, como já aqui foi dito, mas estou convencido por aquilo que nós conversamos lá dentro. Portanto, por a forma como cada um deles assumiu as suas responsabilidades, o futuro é nosso. O futuro é nosso e o futuro de Vila Nova de Mil Fontes está nas nossas mãos. Portanto, nem só contamos com o Executivo e com os senhores deputados da Assembleia e com a própria mesa, mas também com a população. Portanto, eu penso que a população terá que fazer chegar à Assembleia e terá que fazer chegar ao Executivo aquilo que são as suas necessidades e não aguardar nos bastidores os problemas e as situações menos boas que acontecem na Frensia. Porque é uma mais bonia para o Executivo saber o que se passa em cada ponto da nossa terra. E só assim é que eles poderão desenvolver a sua atividade. Da parte da mesa da Assembleia e penso que dos deputados agora eleitos tomam posse, portanto, deverão ter e vão ter com certeza todo o apoio que for possível e que nós possamos dar. Portanto, nós estamos atentos. Nós, mesa da Assembleia e deputados. Vamos trabalhar todos em conjunto. Portanto, vamos ser, de facto, uma grande equipa. E Vila Nova Milfonte, certamente daqui a quatro anos, estará diferente do que é hoje. Portanto, nós temos situações muito graves e eu que fiz parte da Assembleia durante 12 anos e assumo a responsabilidade para mais quatro, sei perfeitamente quais são os problemas que existem nesta terra. E muitas vezes a própria população não se apercebe deles. Mas nós temos consciência que eles existem. Não tiveram, foram respostas. Portanto, e essas respostas, a partir de agora, vão ter que ser dadas. Portanto, penso que o Executivo, em meio da sua vontade, do seu espírito de equipa, como ficou demonstrado depois da sua Constituição, e depois de nós termos conversado, certamente o pontapé de saída vai ser dado já amanhã. Portanto, com o objetivo de, a partir de saber os problemas principais a resolver de imediato e todos os outros que nos vão surgindo do dia a dia, também certamente terão resposta. Contarão, com a minha experiência de 12 anos, para lhes dar todas as dicas que eu me fui dando ao longo destes 12 anos, ao anterior executivo. E, como tal, penso que vencemos, penso que a Freguesia ganhou, penso que o futuro é nosso. Temos pela frente negociações árduas com a Câmara Municipal. Portanto, que a Câmara Municipal tem as suas responsabilidades para connosco. Irá assumi-las, certamente. O diálogo que tem havido com a Câmara Municipal continuará, certamente. Nós, deputados e executivo, estaremos à altura de exigir, de pedir, de dialogar, de negociar com a Câmara Municipal, aquilo que são os fundamentais interesses da nossa Freguesia. Portanto, eu assumo com toda a responsabilidade e com todo o sentido de responsabilidade e os secretários que, agora eleitos, me vão acompanhar nesta mesa. Portanto, assumimos também a responsabilidade que nos caberá durante os próximos 4 anos. Contem connosco, nós contamos convosco. Muito obrigado. Portanto, vamos trabalhar. Ora bem, agora, portanto, é necessário ocupar o lugar que ficou livre, portanto, com a saída da Sra. Presidente, o lugar que compete, portanto, dentro da lista, dentro da lista do PS, portanto, que eu não estou a par, portanto, da sequência dessa lista, é o Fémia, portanto, faz favor de ocupar o seu lugar. Ora bem, como tinha ficado incumbido o professor Lampreia de elaborar a ata da tomada de posse dos órgãos da Freguesia, portanto, executivo de mesa, a ata está em condições de poder ser assinada, de imediato, de todos os não usados. Claro que não. Pronto, é evidente. Portanto, a partir daqui, a partir daqui, o Sr. Lampreia, como tinha ficado, o que eu sabe, o que eu sabe. Espera-me que está em caminhar. Está em caminhar. É possível ser assinada em duas. Ótimo. Só espero ter um tempo de paciência. O público pode ser em um tempo. Sim, senhor. Portanto, o passo seguinte que vai acontecer aqui nesta Assembleia é exatamente a assinatura do mando de posse do Executivo e dos membros da Assembleia. Portanto, o público, se o senhor atender e quiser ficar para assistir a essa assinatura, estejam à vontade. A casa é vossa, é a nossa, é a todos nós. Portanto, a Assembleia termina exatamente com a assinatura da tomada de posse dos eleitos, tanto para o Executivo como para a Assembleia. Portanto, o público esteja à vontade. É possível continuar.